Porque ela mostrou todo o poder do samba, da beleza da mulher negra Eu queria chamar pra sambar literalmente na cara da sociedade Mariana Linha! Mariana Linha! Mariana Linha! Mariana Linha! Eu quis que você viesse aqui pra você receber o amor do Bloco da Preta, dessas pessoas Não foi à toa que seu vídeo viralizou Foi porque você mostrou beleza, dignidade, classe, caráter, força, tudo Então, se solta pra gente hoje? Com certeza! Simbora! E aí Mariana Linha! Música Agora eu vou sonar igualzinho Só que não, vai! Música Fica aqui com a gente, não sai do palco não Eu queria dar uma faixa pra ela de rainha de bateria no Bloco da Preta Música A gente não tem essa faixa Tronagem Mas eu queria te convidar e queria saber se você aceita Serraína da bateria do Bloco da Preta Claro que eu aceito Uhul! No próximo show veremos faixa coroa Teremos tudo Chega com a vaca! Tchau!